Olá, meus amigos, boa tarde, boa tarde, amigos, que acompanham a gente pela TV Nino Flá. Estamos aqui mandando já ao vivo, diretamente, de Banzai, aqui no campo de futebol, né, aqui da cidade de Banzai, nesta grama sintética, nesse tapete bonito, onde vai rolar a segunda Copa Cidade do Banzai, nas categorias sub-15, sub-17, e a gente está aqui acompanhando, né, toda a preparação para logo mais às três horas da tarde a gente levar as imagens do nosso canal para você que acompanha a gente aqui, beleza? Às três horas da tarde, me acompanhe nesse canal aqui que a gente vai estar levando as imagens, aqui bancada, um lugar bem legal, bem sadio para se fazer futebol e praticar esporte, beleza? O oferecimento é Zé Nilson, vereadora, não, Zé Nilson, vice-prefeito, Fabiano, vereador, coca e Jumar Pereira, com apoio também da PRV Esporte e da prefeita Jairma Dantas, da cidade de Banzai, aqui na Bahia, com as imagens, Nino Flávio, ao vivo!